Oi meus amores, bem-vindo a mais uma receitinha do rancho, tá? Hoje nós ensinaremos pra vocês a massa do pão de ló, tá? É aquela massa de bolo que não tem sabor de nada, não é nem de morango, nem de limão É a massa simples, básica de bolo, tá bom? Então vamos lá? Primeiro passo, você vai utilizar 4 ovos, tá? Eu vou estar usando a batedeira, tem gente que gosta de usar o liquidificador ou bater até na mão, tá? Aí vai da sua preferência, eu vou usar a batedeira que é um pouco mais rápida, tá bom? Você vai usar um copo americano assim, de leite cheio, tá bom? Vocês vão precisar de 4 xícaras de farinha, tá? Aqui ó, ela marca xícara, nesse aqui tá marcando 2, então vai precisar de 2 copos desse de farinha, tá bom? Ó, mais um copo com farinha, tá? Porque aqui tá marcando 2 xícaras E nessa receita vão 4 xícaras de farinha, tá bom? Uma colher de fermento bem cheia 2 xícaras de açúcar, tá bom? Agora é só bater tudo na bateria Depois que você bateu bem, tá? Se você quiser você pode estar desligando Pegando uma colher e misturando um pouco Porque às vezes fica a farinha grudada aqui no canto, tá? Da vasilha Tanto na batedeira quanto no liquidificador isso acontece muito, tá? Lembra de desligar, hein, gente? Pelo amor de Deus Aí depois que misturou bem o colher com a batedeira Você vai colocar numa forma já untada, tá bom? Você pode untar a forma ou com farinha de trigo, tá? Que a grande maioria já tá acostumado Ou pode estar untando também com açúcar, gente Passou a manteiga, joga açúcar cristal É legal também untar Tem bastante gente fazendo isso Fica bem gostoso também Vai colocar a massa na forma já untada O legal da massa pambelor, gente É que como ela não tem esse sabor, né? Só massa mesmo O sabor é você que vai escolher O recheio, a cobertura, tá? Essa daqui Como eu tô com bastante maçã em casa Eu resolvi fazer um bolo de maçã com canela Hum, delícia, hein? Mas você pode estar escolhendo Ah, eu quero fazer uma cobertura Eu quero fazer um recheio de goiabada Ah, eu quero colocar um outro tipo de pêssego Um outro tipo de fruto O que for, tá, gente? Você pode estar escolhendo E fazendo do seu jeito Criando O legal da culinária é esse, né? Que ele te dá essa liberdade de você criar Ó, você vai colocar bem aqui a massa, tá? Na forma Feito isso Eu já cortei a maçã Eu não quis ralar a maçã Porque às vezes você ralando ela No bolo você não sente muito o sabor da maçã, tá? Eu gosto mais em pedacinho, cubinho Mas aí fica, no caso, na sua preferência O seu gosto, né? Cada um tem o seu gosto Bom, agora por cima eu vou colocar um pouquinho de canela, tá, gente? Bem pouquinho Vai exagerar com a menor canela Colocou a massa Recheio Cobertura e tudo mais, né? No meu caso aqui já coloquei a canela Agora é só colocar no forno Esperar uns 30 minutinhos Ficar de olho, hein, gente? Não vamos deixar queimar Aqui no forno, ó Já tem uma torta Que eu deixei assando da outra receita, tá? Você pode colocar do lado, tá bom? Aproveitar o forno, né, gente? É uma torta de presunto, de liquidificador E agora um bolo de maçã Feito com a massa pão de ló Daqui a pouquinho eu mostro o resultado pra vocês Meus amores O nosso bolo de maçã já está pronto Uma dica pra você ver lá no forno Se tá bom ou não É pegar um garfo e furar Se ele sair sequinho, bonitinho Significa que já tá assado, tá? Quando tá cru, gruda um monte de massa Aqui no garfinho, tá bom? Vou fazer o mesmo aqui Vamos desprender ele da forma Bom, meus amores Essa aqui é a massa pão de ló Que eu falei pra vocês Como eu já disse, o recheio, cobertura é opcional, né? Eu fiz com maçã e canela Como vocês podem ver, né? E seguir aí na receita Eu espero que tenham gostado Peço pra vocês não esquecerem De se inscrever no nosso canal Clicar em gostei Comentar, tá? Pode colocar sugestões A gente vai estar sempre tentando responder pra vocês, tá bom? E já tem outra receita Que é da torta de liquidificador, tá bom? Eu espero que tenham gostado Agora é só esperar esfriar e ó Amores, beijos Até a próxima, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto